Seu Natanzinho Minha namorada E sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoa se eu te machuquei O coração tá com saudade Por favor não me diga adeus Eu te amo de verdade Natanzinho Quando tudo começou Você era encantada Você no seu primeiro amor E você minha namorada E sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu Que não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Perdoa se eu te machuquei O coração tá com saudade O coração tá com saudade Por favor não me diga adeus Por favor não me diga adeus Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade